Fala pessoal, aqui é o Lucas, oi mermotinhas, aqui quem fala é a Tinha, e aqui do ladinho olhando pra gente com essa carinha fofa é a Lilica galera, e sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio aqui de Marmotas Hardcore galera, pois é hoje a gente tá aqui começando pessoal, episódio passado nós atualizamos o Marmotas Hardcore pra 1.11 tá, se você não viu, se você ainda não conferiu, dá uma conferida lá que nós achamos umas lhamas muito bonitas, sensacional, coisa mais fofa aquela ali, sensacional galera, mas hoje pessoal tá na hora de a gente parar de garotear, a gente já brincou bastante, a gente construiu umas coisas legais aqui, mas tá na hora de avançar gente, tá na hora de ficar forte tá, então como vocês podem ver, exatamente, então como vocês podem ver pelo título aí galera, hoje é dia da gente trabalhar numa farm muito importante pra gente, que vai ser a farm de villager pessoal, eu não tenho certeza ainda se ela funciona na 1.11, então é isso que a gente vai descobrir hoje, porque ele sempre muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai saber né, eu dei uma olhada, parece que funciona, mas vamos lá galera, vamos descobrir hoje, então já vai deixando aquele seu like, uma nota maravilhoso aí, pra gente já ir começando bem o episódio, belezinha gente? Com certeza! Começando aqui então o episódio de hoje pessoal, e vamos lá que a gente quer ir pra vilazinho, aliás a gente tem que fazer aqui amor, um lugar pra deixar os nossos coelhinhos, eles estão muito largados ao léu aqui né gente? Abandonamos nossos coelhinhos! Não, não abandonamos, é que assim, o coelhinho ele é um bichinho porque é mais complicado de lidar tá, ele é meio pulento assim, ele é difícil de lidar com ele tá? Esse é verdade! E não tinha um lugar pra deixar ele lá também, não separar espaço, tem que fazer um lugar bonitinho só pros coelhinhos, então por enquanto eles ainda estão aqui galera, mas em breve a gente se tira esse lugar daqui! Coelhinho, o coelhido, um coelheiro, um coelheiro, é um coelheiro, um coelhão! E galera, o que a gente quer fazer hoje então tá? É aquela farm de villager bonitona que a gente vai se aproveitar daquela vila que a gente tem lá de Acácia, seguindo né, a gente passa ele pelo Nether lá do outro lado lá naquele bioma de savana. Então vamos lá, eu peguei alguns materiais aqui comigo pessoal, eu peguei um pouco de tijolo de pedra, mas eu tenho muito pouco. Amor, moizinho, você aí, isso, você mesmo que olhou, vai buscar mais tijolo de pedra pra nós lá por favor, tá? Isso, obrigado! Tá bom, tô indo! Peguei um pouco de madeira de Acácia, um pouco de vidro galera, um pouco de tábua de carvalho normal, porque a gente vai precisar pra fazer trapdoor e porta, eu dei umas revisadas no baú que tinha ali galera, no nosso mini armazenzinho, e tinha um monte de tralha lá, então eu já peguei um pouco de coisa, tá? A gente vai precisar de porta, a gente vai precisar de alçapão de madeira, tudo isso. Portão de pinheiro, peguei um tábua de sobrando, um pouco de barra de ferro pra fazer trilho, pra ajudar a empurrar os villagers, tá bom, gente? Nossa, a nossa cabostone tá quase acabando por causa do negócio do nether lá, né? É, a cabostone não tá fácil. Na verdade, eu acho que eu deixei um monte lá. Lá no nether? No nether. Não, de boa, é verdade, eu acho que tem lá, é verdade, a hora que a gente passar pra ir pra lá, você pega então. Eu vou. E eu tô levando batata, galera, que vai ser a plantação. Pra quem não sabe, tá? Esse modelo que eu vou me basear aqui é o modelo que o Willsy fez, e em seguida o Jess fez também, baseado no modelo do Willsy, então eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição, tanto da que o Willsy fez, quanto da que o Jess, o Jess Geto fez, tá? Então eu vou explicar bem por cima hoje, galera, eu vou mais fazer ela do que explicar, do que dar um tutorial, se vocês quiserem ver o tutorial, vocês vão no do Willsy, ou até mesmo na do Jessy, ele também faz um tutorial um pouco mais simples, né? Porque ele já explica que ele tá baseando na do Willsy, enfim, então a gente tá fazendo é o Inception de tutoriais, né? É o Inception, Inception. Eu explico um pouco menos porque o Jess já explicou, porque o Willsy já explicou e assim vai indo. Então vamos rumando pra lá, galera, porque basicamente os materiais são esses daqui, tá? Glowstone também pra iluminar, enfim, coisas básicas, não precisa muita coisa não, ela é uma farm relativamente simples. Temos que arrumar esse acesso a esse portal aqui também, é uma coisa importante também. As nossas lhamas acabaram ficando aqui na vila, pessoal, porque eu ainda não consegui levar elas embora, tá? Ai meu Deus, o que foi isso? O que foi? Então um esqueleto aqui desgracento... Ai, 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 não, não laga, não laga, não laga não, ai é, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aqui... Ah! Peraí, peraí que essa batalha vai ser hard, essa batalha vai ser hard... Acertei no zumbi, peraí, 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 peraí... Acertei no zumbi, peraí, peraí... Acertei o seu segre, vai... Consigo, consigo, porque eu sou sua melhor... Uh... Tchararara, rarararar... Adeus pra você... É pessoal, eu estou com uma espada de pedra, tá? Porque quem se lembra no último episódio minha de ferro quebrou, e eu.. Acube suispa... Esqueci de fazer outra de ferro... No caminho pra cá, também tem uns ferros que eu posso fazer... Eu tenho uma de ferro aqui limpinha... Faço de boa depois, am libertad, valeu eje... Se elas da outra vila pra cá, mas eu ainda não passei Elas pelo portal, porque a gente tem que arrumar Aquele nosso túnel do Nether, né Não adianta eu tá passando, caminhando com elas pro lado De repente aparece um guest, sei lá, mete um balaço ali E mata todas elas, então A gente tem o hub, mas não tem o túnel Exatamente, a gente tem o hub, mas a gente não tem o túnel A gente tem que trabalhar nisso O lugar que eu escolhi pra fazer Minha gente querida Lenda Maravilhosa, vai ser ali embaixo É um lugar plano, é um lugar um pouco longe Você podia dropar essa espada, né rapaz É um lugar plano e um lugar um pouco Longe da vila, pessoal Tem relatos de que se você fizer Muito perto da vila NPC, tá muito Muito perto, pode dar problema, pode dar Errado, tá, não sei se é fato Não sei se acontece, mas eu quero evitar A fadiga, então eu vou fazer um pouco Mais lá pra baixo, tá bom gente Só que obviamente eu tenho que esperar Passar a noite, né, porque noite não dá pra Fazer nada, porque nós morre, porque tá cheio Dos bichos aqui, porque, né, enfim E amor, a senhora A senhora já tá chegando com as minhas pedras Não, vai demorar um pouquinho, né Porque no Nether eu tinha um pack Tipo, eu peguei um pack de tijolo de pedra Que na verdade era um pack de pedra normal E eu transformei em tijolo de pedra Mas enfim Acho que tinha mais lá que você não viu, hein Então você pega pra nós fazendo o favor Madrugou aqui já Então a gente já pode começar a trabalhar Nas coisas aqui Mais ou menos, né, ainda vai ter bicho em volta É só prestar um pouco de atenção E esse lugar aqui que eu quero, galera Eu já tinha pego um balde de água outra hora E dado uma limpada aqui, tá Quando é que você pega água e joga no chão Você limpa Enfim, vamos lá Uh, eu não tinha reparado nesse lugar Ah, não, eu tinha sim gelo Vamos lá, galera Vamos pegar aqui um balde d'água Bem simplesinho E vamos começar Quem não sabe, essa farm aqui Ela é bem simples, tá Então basicamente você vai fazer uma farm Literalmente uma fazendinha, tá Pra você arar o chão Então eu vou colocar aqui essa água e vou arar o chão Mamô, o negócio de arar tá com você, né Tá De boa, eu faço outro aqui Porque, meu Deus do céu, né, gente É uma roux Então vamos fazer uma roux aqui de... Depois que eu saio daquela ponte lá Pra onde que eu vou? Pra direita Tem umas tochas pra você seguir É Vai ser um, dois, três e quatro Um, dois, três... Não, um, dois, três e quatro Dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Beleza, né, galera Agora é só fechar aqui Que isso daqui é o espaço que uma roux, né Que uma água consegue Coisear Quatro por quatro de direção É o que a gente precisa Eu vou plantar batatas aqui, tá bom, gente Então Funciona com qualquer coisa Você pode fazer com cenoura, se você quiser Você pode fazer com trigo Eu acho que não funciona com aquelas outras coisas Sei lá, uma beterraba provavelmente não funcione Mas com essas coisas aqui funcionam Eu vou plantar depois, tá Primeiramente a gente faz isso daqui E agora a gente fecha o lugar, tá Vamos fechar aqui Essa belezura em volta Pelo menos com o quanto a gente tiver De material Enquanto dá na marmoadinha Não chega com o resto, né Cheguei aqui Eu quero saber onde você tá Eu desci pra frente da vila ali, ó Você vai ver que tem um lugar Meio plano, meio bonito É ali que Que o Lucas se encontra Então aqui e aqui E eu vou fazer essa frente de vidro, gente Meio que copiando a ideia do Sr. Geish Porque eu achei que ficou bom Porque fica bonito Você consegue ver, tá As coisas que estão acontecendo Só que eu vou deixar por enquanto Uma passagem aqui Pra eu colocar os nossos villagers E é justamente pra isso Que eu já vou usar Esse portãozinho de madeira Que eu vou colocar Aqui em cima Eu sou super espião Eu vou colocar aqui em cima Esse portão de madeira Porque Você tá me tirando Que eu deixei minha picareta lá em casa Vem Eu tenho picareta aqui Você tá, mamãe? Então vem Cadê você? Aqui, você ali Ah, mamãezinha vindo no horizonte Olha aqui Que imagem mais linda Chegando a nossa Paladina da justiça Nossa paladina do amor aqui Nossa paladina da picareta Por favor Picareteia isso daqui pra nós Picareteia essa pedra aqui, ó Picareteia Deixa eu ver aqui Olha lá Olha lá Lá vem a picareta Aê Mamãe Uma novinha, você quer? Eu tava aqui guardada Eu ficaria feliz Se você pudesse fazer Essa contribuição social pra nós, né? Beleza, galera A farm tá construída, tá? O que a gente precisa fazer agora? Obviamente Subir o murinho aqui Pros NPCs não fugirem, né? Eu vou subir dois de altura Não vou subir muito mais de altura, não Então vem aqui, ó Sobe as alturas do murinho Tá lindamente Não, porque depois eu vou pôr Coisa de vidro em cima Então tá de boa E aqui atrás, galera Bem no meio, tá? Você seleciona onde é o meio E você vai cavar aqui, ó Bem no meio Pra baixo É lógico que eu não tenho pá Mamãe, você tem pá? Tenho Minha paladina das ferramentas Por favor Joga aí atrás Tá vendo esse buraco que tá aí? Você joga aí pra mim Minha paladina das ferramentas Não, mas é minha, pá Ah, mamãe, por favor Empresta pra mim Minha paladina das ferramentas Minha paladina nova também Vocês vão cavar sete pra baixo Tá bom, gente? Em três aqui, ó Você vai cavar sete pra baixo Então um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Uh, achei carvão E sete Droga, eu achei carvão, galera Pela regra social do Minecraft Eu vou ter que pegar esse carvão aqui Antes de dar continuidade Com o nosso trabalho, tá? Meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus A Lucas foi mordando Vai morrer Não, não vou morrer Mas eu abri aqui Caiu numa caverna E já tem dois esqueletos Tretas Gente Esse é melhor farm Que vocês já viram, velho Melhor tutorial de farm Que vocês já viram A gente quer simplesmente Abrir um buraco no chão E a gente cai numa caverna E tem dois esqueletos Tretando pra nós Ai, eu vou morrer Não, obrigada Não, não vou morrer Não vou morrer Porque, porque Não, não morre aqui Ah, velho Ah, ah Você acha que você tá falando com quem, mano? Você acha que você tá falando com quem? Aqui, aqui Aqui é Lucas, mano Lucas é mais Lucas Obrigado Ai, ai, ai Ai Pega esse carvão aí Que bom Ai Vai ser muito carvão Fazendo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não, é um lugarzinho Simplesinho, galera Então eu vou rapelar Com esses materiais Que eu tô vendo Já volto com vocês Rapela Rapela que tá precisando Aquela delícia De vídeo De survival É isso, tá Você tá fazendo Uma farm De villager Daí você cai numa caverna Com dois esqueletos Tretando Que cai numa dungeon Aqui pra explorar É a beleza do Minecraft, gente É a beleza do Minecraft Deixa Eu tô com algumas flechadas aqui Tá, mas eu prometo Que eu tô bem, viu Eu prometo que eu vou Sobreviver à noite Vamos aqui Amor Você tá por aí Em algum lugar E eu acho que é uma Dungeon de aranha Galera Pelo barulho Ah não, tem uma aranha ali Pode ser que não seja Vamos ver Vamos ver Quebrei aqui É uma dungeon de aranha Só é uma dungeon Mano, que da hora Sociedade Muito obrigado Se fosse de esqueleto, hein Se fosse de esqueleto Seria mais da hora Eu devo concordar Mas eu tô bem feliz Sendo uma de aranha Ai, meu Deus Ela caiu do teto Vêi, te trouxenta as aranhas No teto Como eu odeio aranha E essa tática dela De Oi Temos cela Oi Temos cela Temos disco Temos armadura de cavalo Ô Ô O senhor não bate em mim Ô Cara, tem muita coisa O bom da aranha, galera É isso Ela normalmente não passa Por um despaço Até a dica que eu queria dar pra vocês Pra explorar um danjo de aranha É facinho Porque ela não passa por um despaço Ela vai ficar subindo a parede Pra tentar cair na tua cabeça Aqui, ó Ah, elas tão tudo ali Olha isso aqui Olha isso aqui Pra quem tem aracnofobia É uma maravilha, né Ai, credo Pera que você não tá pegando Esses amigos Carvão aqui Eu tava no meio de uma treta Aqui com umas aranhas, sabe Não sei se você se importa Assim Eu gasto muito carvão Tá aqui Você Agora vem você Você Ai, que bonitinho Você E você E tem mais alguém aqui Eu vou ver minha picareta Que eu pego meus carvão Pera aí, mamãe Já devolvo Já que a citação aqui Tá meio hardcore, sabe Prontinho Eles mudaram o formato Do spawner, né Não era assim, não Era assim, sim Apesar que eu tô usando Taxi Pack Não sei Enfim Depois eu vou passar aqui Pegando, então, galera Pegamos mais cela Pegamos mais coisas Ou seja, né Ou seja Mais uma etiqueta Vida mansa Vida boa A gente vai fazer o Bob A gente vai fazer o Bob Exatamente, mas vamos voltar Para o nosso trabalho Porque as coisas Não se constroem sozinha Dá minha picareta aí Para eu poder pegar Meus carvão Tchau Obrigada Legal, feito então E ali embaixo Depois que você cava Aquilo ali, gente Vocês vão colocar Portas aqui, tá Então, deixa eu descer Ali de novo Só para mostrar para vocês Serve por aqui Deixa eu descer Por aqui de novo Você vai colocar Portas nesse lugar Aqui Eu coloquei no bloco De trás Mas podia ser no bloco Da frente, né Até porque o PC O PC fica aqui Enfim Eu vou colocar no bloco Da frente Para evitar fadigas Cara, está com muito espaço Aqui das coisas Então você vai colocar Portas aqui Eu coloquei nove portas, gente É o que a turma aconselha O pessoal fala Ah, coloca nove portas Beleza Coloquei nove portas Então, tá Não sei se precisa De mais ou de menos Ou se influencia muito Vou colocar mais ou menos Vou colocar aqui Então, assim Tem nove portas Aqui, pessoal Então o que a gente vai fazer Agora a gente tem que trazer Um NPC Para cá Agora vem a parte Dos NPCs A gente tem que trazer Um NPC Para cá Oi O que você está fazendo Aí, dona Marmota? Estragando o meu lugar? Estou estragando Você está estragando Dona Marmota Coloca aí A pedra Estragando Eu só estou falando Que tem uma saída Aí por trás Dona Marmota Você está impossível Hoje, dona Marmota O que eu fiz? E como você vai sair Daí agora? É só quebrar aqui Com licença Com licença O que a gente fala Para uma Marmota Dessa, gente? Mas eu estou tentando Falar que tem um caminho Ali para o trás Que vocês saem E vocês saem Parabéns Obrigado Agora, pessoal Vem a parte Que a gente tem que trazer Villagers, tá? Nós vamos precisar De três villagers Vamos ter que trazer Eles da nossa vila lá A gente vai precisar De pelo menos um farmer Farmer é aquele Que colhe as coisas, tá? E a gente vai precisar dele Porque, bom É ele que vai fazer Isso aqui funcionar Como é que funciona O esqueminha, então, gente? O farmer Ele é o cara Que quando ele colhe Quando ele colhe Uma plantação Alguma coisa Ele troca com outro NPC Ativando o Love Mode Deles, tá bom? E no Love is in the air Eles se reproduzem, galera Quando o amorzinho Tá no ar, né? Ele se reproduz tudo Coisa mais linda, né? É uma história de amor Muito verídica Exatamente É uma história de amor Muito sensacional Muito verídica Legal que a gente vai ter Que fazer aqui Só que pra isso A gente precisa de trilhos Só que pra isso A gente também precisa Fazer um outro pedacinho Antes, galera Que é o lugarzinho Que a gente vai pegar Os filhotes de NPC Vamos assim chamar E a gente vai cavocar Aqui do lado Esse espaço aqui Serve, tá bom? A gente vai tirar Um bloco daqui Quem não sabe O filhote de NPC Tem um de altura Deixa eu só quebrar aqui Só pra pegar esses blocos O filhote de NPC Tem um de altura, gente Então ele cai Nesse espacinho aqui Pra gente poder fazer As separações Dos filhotes de NPC depois Se só deixar assim Ele não vai cair É por isso que eu falei Que a gente ia precisar Do alçapão, lembra? O alçapão vai simular Um bloco sólido, gente Isso mesmo Você coloca aqui Abre, ó Vai simular que é um bloco sólido Então ele vai vir andando Pra cá Como se ele fosse passar Pra fugir Só que na verdade Ele vai cair Porque ele é atrapalhado Porque ele é bobo E ele vai ficar presinho Ali dentro Então a gente só tem que fazer Mais alçapão aqui Colocar tudo aqui E fazer trilhos, tá? Por isso que eu já trouxe O ferro aquela hora A gente vai fazer uns trilhos E um minecart Então esse ferro Que tá aqui Eu acho que não vai ser O suficiente não, viu? Porque a gente vai precisar De um minecart Eu não vou fazer Um monte de trilho, né, galera? A gente vai usar aquele esqueminha Vai trazendo, vai tirando Vai trazendo, vai tirando Os trilhos Amor Eu só vou precisar Da senhora Pra senhora Ir buscar um pouquinho Mais de ferro Aliás, minto A senhora vai cozinhar Um pouco desse ferro Que pegou aí E vai fazer um minecart Pra gente, tá bom? Por favor Que fato que eu peguei Peguei um ferro Você pegou um ferro Eu peguei cinco Já dá pra fazer um minecart Então É o que você vai usar Cadê a senhora? Isso, vai lá Vai lá trabalhar pra nós Por favor Tá Consegui fechar Um charopão aqui Nesse lugar Tentei pegar um dos Que não era melhor Se quer um coreiro Alguma coisa assim Vamos abrir aqui Vamos colocar o senhor No carrinho Nossa, ele já foi, velho Ele já foi E a gente vai, né, galera? Vai com a mão pra cima Não, não, não Mamã, não Tem que travar ele A hora que ele passar Eu tiro aqui, vai Pronto Quebrou Ele bateu ali Não voltou Beleza Agora a gente tem que ir pegando esse trilho e colocando, né, galera? Vocês se lembram desse 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 esqueminha aqui Ele é muito famoso Ele é muito comum Vamos, rapaz Volta pro trilho Volta pro trilho que eu tô mandando Volta pro trilho Isso Volta pro trilho Volta pro trilho E aqui o senhor não passa mais Pronto Agora a gente vai colocando Até a gente chegar lá Esse daqui Ele pode ser O que vai ser Lá embaixo, tá bom, galera? Pode ser tanto que vai lá embaixo Na parte de baixo Né, que você tem que colocar um villager lá Pelo menos Pessoal Naquele lugarzinho ali Eu vou fechar com vidro em cima depois Pra ficar bonito, né? Nesse lugarzinho aqui Ou pode ser um dos que vai aqui dentro Mas, indiferentemente Um dos que vai aqui dentro Tem que ser o farmer, tá? Tem que ser o fazendeiro Se não Não dá certo O outro pode ser o que você quiser Mas um deles tem que ser o fazendeiro Agora vai pro seu trabalho Meio 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 herculeano aí De ficar fazendo essas coisas Porque não é exatamente fácil De ficar fazendo isso Empurra Empurra pra ele ir pro trilho Isso vai empurrando Vai que ele vai Vai, foi Ótimo Agora ele vai bater Ele vai voltar Ótimo Eu parei Ah, não parei muito bem Empurra de novo, mamãe Empurrado Cara, com certeza Se fazer esse trabalho sozinho Deve ser muito mais difícil Opa, não deu Vai de novo Empurra Quebrei Pronto Tá aí paradinho Ótimo E agora já é só a gente fazer O mesmo serviço E é basicamente isso Que você vai fazendo, tá? Você vai trocando trilho Ou você pode não ser mão de vaca E você pode Fazer um milhão de trilhos Fazer um milhão de trilhos Mas, né Sei lá, né Sei lá, né Sei lá, né Sabe como é a vida, né Então Esses buracos me incomodam Vamos lá, meu filho Ai, travou Só pra complementar, tá? Largar desse cenote Mamãe, joga ele aí pra trás, tá? Isso que eu quero pôr lá atrás É mais fácil você não colocar o bloco na frente, tá? É muito mais inteligente Porque daí você vem, você empurra ele Daí não volta, né Porque se você não, mamãe Deixa eu pôr pra ir pra trás Tudo bem, mas Não precisava tirar, tava pra fazer a curva dali Vai, vai, vai Coloca aí, coloca aí Daí porque, galera Ele vem, ele cai, né Ele cai, ele para Você simplesmente vem Tira o trilho E coloca na frente dele Assim, ó E ele vai tranquilamente É um serviço fácil? Não Não é difícil Mas é É, é, é É, é, né É aquele tipo de serviço bem É, é, né É Preferia não estar fazendo ele Mas tudo bem É o que nós temos que fazer É a vida Então, porra, cidadão Vai, isso Boa, vai lá, meu filho Ovelha, se você empurrar ele, fia Nossa, você vai tomar um cascudo na sua orelha Que você vai esquecer tão cedo E ele fica ali com uma cara de paisagem Tipo, ô O que que está acontecendo comigo? Ô, ô E aqui vocês podem ver o cidadão farmer fazendo seu trabalho A coisa mais difícil é ter um farmer Gente, na vila inteira tinha um farmer Eu fiquei procurando e procurando Eu falei, meu Deus do céu Eu tenho certeza que eu tinha visto um farmer nessa vila Que é só o de Bro Hope Não, normalzinho Que era o villager normal antigamente Digamos assim Ele era o mais comum Não achava, não achava Já tinha um Ele estava escondido e fechado Trancafiado dentro de uma casa lá Gente do céu Mas tudo bem, tudo bem Tá aqui, ó Fazendeira Importante que importa que deu certo Demorou, demorou Gastamos, gastamos Mas estamos aqui Agora a gente vai ter que fazer a cobertura E por isso que eu trouxe a glowstone, gente Porque na cobertura eu quero pôr algumas glowstones Vou fazer umas quatro glowstones aqui Pra pôr na cobertura Até pra deixar iluminado, né Impedir de spawnar zumbi E pras colheitas crescerem mais rápido Como você pode ver, ó Ele vai colhendo e vai plantando Vai colhendo e vai plantando A dinâmica é Quando o inventário dele estiver cheio Quando ele estiver com uma quantidade X Ele começa a fazer troca com o outro NPC E nessa troca Supostamente Gera-se o fiote de Jó dele Vamos fechar aqui Isso daqui Eu vou deixar Não vou deixar Vou tirar por hora Se eu precisar entrar Eu me viro aqui Vamos fechar aqui Beleza, então, gente Agora eu vou fazer A subidinha aqui Pra fechar, tá? Basicamente Não vai ser nada muito complexo Vamos só trabalhar Eu vou fazer É simples eficiente É simples eficiente Vamos subir aqui Aqui, beleza E agora aqui a gente puxa por 3 de altura É tudo bem Vai, você ganhou Mas eu vou fazer um de altura a mais Pra não ficar Pra não ficar tão claustrofóbico Ali pros nossos queridinhos Então aqui Isso, vai fechando aí pra nós Coloca aqui É, só que Eu não tinha nem perto de vidro suficiente agora, né? Eita, filha Vamos pegar ali Tem um deserto ali atrás Posso ter caído dentro da plantação sem querer Posso Posso, assim Meio que sem querer Meio que sem querer, né? E aí, gente? E aí, rapaziada? Não me sigam, não Não tem nada de legal acontecendo aqui Não, não, não Não se preocupe O que tem esse bloco aqui? Esse bloquinho aqui Não tem nada de legal acontecendo aqui, não, viu, gente? Não tem nada de legal acontecendo, não Deixa eu só fazer assim Passa Ótimo Não tem nada de legal acontecendo É, vamos aproveitar que tem uns desertos aqui atrás Vamos fazer mais vidro E fechar ali Ó, eles estão ali no cantinho Você devolver a minha Ele tá colhendo Peraí, mamô Peraí, peraí, peraí Que eles estão ali no cantinho Não, ainda não foi dessa vez Eu espero que dê certo, galera Vamos ver Teoricamente ainda está funcionando Vi algumas pessoas falando que no 1.11 ainda está funcionando A gente vai ficar aqui pra ver se dá certo Se não dá Pra gente ficar gerando villagers pra gente Depois a gente tem que fazer aquele outro sistema Que vai puxar os NPCzinhos daqui E jogar eles por um armazém Vamos assim dizer Pra eles irem ficando lá, tá? Eu espero que dê certo Mamô, vai colher areia Muito obrigado Vou Morreu Pessoal, é o seguinte É o seguinte Eles já soltaram o coraçãozinho Umas três vezes Só que cada hora eles soltam Numa hora diferente Tipo, uma hora um solta Outra hora o outro solta Eles ainda não soltaram o coraçãozinho Eles não estão se combinando Eles não estão se combinando ainda tão bem Vamos ver Ó, esse daqui soltou agora Esse aqui soltou o coraçãozinho Mas aquele ali ainda não está soltando O que é o Farmer ainda não está soltando Eles se aproximaram Vamos ver Soltou o coraçãozinho, mas eu acho que só ele está soltando Não, eu acho que... Vamos ver Peraí Peraí Parou, viu? Não deu ainda o ritmo Não sei porque eles estão fora de ritmo Eles não estão um casal harmonioso ainda, tá? Mas aparentemente deu certo porque eles estão entrando no love mode Isso é meio que o que mais importa, tá? É o love mode deles Outra coisa, pessoal Aqui eu fiz isso daqui, tá? Coloquei essa cerquinha pra não vir um filhotinho de zumbi entrar ali Vai vir um filhotinho de zumbi e entra ali Tem que ter dessa, né? É só que absurdo Eu esqueci de completar isso aqui Beleza, tem que completar isso aqui depois Mas... Galera, eu acho que deu certo Podemos dizer que deu certo Eu vou ter que deixar aqui um tempo, né? Esperando ver se vai fazer filhotinho Se eles vão entrar no horário certo No love mode Mas eles estão entrando no love mode, tá? Aquele ali já entrou no love mode também algumas vezes Só que depois que esse daqui Então não sei porque eles estão fazendo isso Mas aparentemente deu certo, galera Agora é só a gente fazer villager a rodo Pra gente conseguir achar villagers com as melhores trocas Os villagers que tiverem as melhores trocas A gente pega e monta a nossa vilazinha, né? Tem um lugarzinho que eu separei lá pra fazer Que vai ser o lugar que a gente vai deixar eles, galera Que vai ser o lugar que a gente vai deixar os villagers com as melhores trocas Pra gente começar a fazer equipamento bom pra gente Porque tá na hora da gente começar a invadir E fazer as coisas da hora daqui, né, galera? Tá na hora da gente invadir Cadê a nossa filhamento aqui? O The End Pois é, tá na hora da gente invadir o The End Cadê a nossa madrinha de diamante? Matar Ender Dragon Explorar a cidade do fim, né? A cidade do The End que tem agora Tá na hora da gente tentar Ah, eles ali, o love mode de novo Tá na hora da gente tentar de novo É, só que esse xarope aqui ainda não entrou no love mode Tá na hora da gente tentar entrar de novo Ahn... Enfrentar de novo, no caso, o Wither Só que dessa vez aqui no Hardcore Não sei se vai dar tão bom assim É, galera, tem muita coisa legal ainda por vir Então se vocês gostaram, pessoal Já deixa aquele like maravilhoso de vocês aí embaixo Deixa a gente realmente bem feliz A gente se vê no próximo episódio, galera Falouze e fuias Tchau, galera Um grande beijo Não esquece daquele seu super like e mamota De seguir a gente nas redes sociais Que fica aqui na descrição do vídeo E até a próxima Tchau, gente Tchau, gente Tchau